O trabalho está sendo bem feito, a gente treinou dez dias em diciembre, depois saiu para passar as festas em casa com a família e agora já com foco no Gaúcho. Estamos treinando de maneira boa, já fizemos o primeiro jogo amistoso, agora sábado tem outro, mas o trabalho está sendo muito bom e focando no Gaúcho, que é a primeira competência que a gente tem que focar e tentar ganhar. Para mim vai ser a primeira vez, porque ano passado eu não tive a oportunidade de jogar Gauchão, mas acho um campeonato bom, onde temos a responsabilidade de fazer o melhor e ser campeão. Como você falou, o Inter é o maior vencedor e vamos tentar colocar mais uma estrela aí. E vai ser um campeonato difícil, porque tem jogos onde tem time que fazem duas linhas de quatro, é difícil jogar em alguns campos, mas temos que também jogar como time grande, tentando controlar cada jogo e logrando as vitórias para chegar na etapa final e ser campeão. alto, 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 solta esse braço, deixa o braço. Acho que ainda falta muito tempo, mas a gente fez um grande ano ano passado, então temos a oportunidade de começar as competências em abril, tanto a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Vai ser um ano longo, com muito jogo, com competências lindas de jogar. E acho que a gente tem que tentar fazer o melhor em cada competência. Temos um plantel capacitado para facilitar isso e estamos esperando agora o começo de Gauchão e depois vai dar tempo para planificar todas as competências que vêm por delante. Eu acho muito melhor porque dá tempo de fazer pretemporada, dá tempo de jogar Gauchão, que é a preparação para todas as outras competências que tem durante o ano. E este ano vai ser ainda mais exigente porque a gente tem Libertadores, a diferença do ano passado. Acho que a responsabilidade de estar aí nas primeiras colocações em toda competência que o Inter vai jogar, como time grande. Então vamos tentar preparar o ano da melhor maneira, primeiro com Gauchão e depois focando nas outras competências que vão ser muito boas e acho que vai ser um grande ano para todos. Como falei quando cheguei, tento fazer o melhor para a equipe e onde o professor necessita, vou tentar fazer o meu melhor trabalho. Ano passado joguei em quatro posições diferentes. Acho que aí na zona meia de volantes foi onde me senti mais cómodo. Mas o professor sabe que eu posso jogar na zona de volantes em qualquer das posições, também de ponta, de lateral, se em algum momento me precisa. Acho que é bom, é uma espécie de coringa e tentar, como sempre, ajudar o time quando seja necessário para cada jogo e também poder mudar dentro do mesmo jogo de uma posição à outra. Tchau, tchau.